Saudações, eu sou o William Moraes e esse vídeo é um vídeo de pergunta e resposta. No singular, porque a pergunta feita é complexa, é difícil de responder, na verdade é mais dolorida de ser considerada do que de responder. Eu vou falar aqui sobre a possibilidade de entes queridos se tornarem obsessores. Eu já comentei por alto aqui no canal dessa possibilidade, até porque a pessoa que me perguntou, que se chama Van, apenas Van, ela perguntou num vídeo que eu falo de um assédio no qual a moça dizia que era um amor meu de outra vida. E também já comentei em outro vídeo, se não me engano, é conversando com o meu mentor sobre o meu amor, alguma coisa assim. Vou colocar o link aqui embaixo para facilitar a vida de quem tiver curiosidade. Mas está na galeria de vídeos, é só dar uma olhada. E nesse vídeo eu comento que eu conversei com o meu mentor a respeito do meu amor, num período muito curto da trajetória dela de adaptação lá, no qual possivelmente não posso garantir que é verdade, eu até gostaria muito que não fosse, ela perdeu um pouco a lucidez. E eu comento lá que terminou tudo bem. E já adianto aqui de uma vez, eu ia até comentar isso no Paranormal Experience, quando eu fui dar entrevista lá, falando sobre o amor além da vida, porque eu achei que estava dentro do contexto, mas o programa já teve três horas e meia de duração. teria umas cinco se eu entrasse nesse aspecto. Então, eu comentei no Paranormal Experience que houve um tempo, dois anos antes do acidente, que o meu amor estava vendo uma mulher no quarto durante uma semana. E que essa mulher, no fim das contas, ela identificou como sendo ela mesma. e essa mulher tinha morrido com um ferimento na cabeça, ou seja, ela teria morrido com um ferimento na cabeça num acidente bem catastrófico. E foi o que aconteceu. Nós tentamos evitar, e durante dois anos, eu estava com ela o tempo todo, porque eu pensava que, pelo menos se fosse acontecer, que aconteceria com nós dois juntos. e, assim que eu dei uma brecha, que nós relaxamos porque achamos que tínhamos contornado a situação, aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que um período no qual ela perdeu a lucidez, perdeu o equilíbrio emocional necessário para lidar com a situação foi quando ela fez essa curva no tempo, provavelmente, isso é dedução minha, tá? E o ferimento surgiu nela por associação do que tinha acontecido, por ter perdido essa conexão com uma esfera mais alta. E, por isso, ficou mais difícil ainda de ela raciocinar, porque tudo se alimentava. A dor fazia com que a indignação dela aumentasse, e a indignação dela aumentando fazia com que a dor dela aumentasse. E isso pode ter durado uma semana, embora o tempo aqui seja algo relativo. Pode ser que tenha durado muito menos. E aqui tenha aparecido uma semana. Outra coisa que corrobora isso, e eu já comentei aqui no canal, foi que isso aconteceu, essa nossa conversa sobre essa aceitação dela ser difícil, aconteceu em outubro, início de novembro, final de outubro, início de novembro de 2018. Tinha menos de um ano. E foi quando eu decidi que eu ia ficar aqui, e eu estava muito mal de saúde. Então, parecia que eu ia também sair daqui, mas quando eu tive uma informação de que isso não seria o melhor, nem para mim, nem para ela, mas que estávamos falhando, eu fiz um esforço maior de continuar aqui. Isso ela compreendeu. Entendam que entender racionalmente é uma coisa. Emocionalmente é outra. Claro que ela queria estar comigo, até porque tem aquela questão de quando você está fora daqui, você vai olhar para cá como uma realidade menor mesmo. uma realidade que quase não é tão importante assim quanto a realidade que abraça, que engloba essa menor. Então, isso também gera uma... Não vou dizer desrespeito com a vida aqui, mas a vida aqui se torna menos importante para quem já está lá. A pessoa entende melhor que isso aqui é muito temporário e é muito, às vezes, até frívolo. E o que permanece é a conexão com as pessoas que encontramos aqui. É como se fosse só um lugar para nos encontrarmos. E uma vez isso feito, bora, vamos seguir em frente. Então, acredito que pode ter acontecido, sim, de o meu amor ter passado por uma semana assim. Perdido a lucidez por causa da emoção e ter até... Não vou dizer me prejudicado, acho que mais prejudicado a ela, mas foi temporário, pelo menos. Pouco tempo depois, ela já estava melhor e uma das primeiras conversas que nós tivemos fora do corpo físico, do meu corpo físico, foi ela dizendo que entendia que tinha dado trabalho, outra forma de corroborar o que tinha acontecido. E eu lembro que ela falou, mas, poxa, eu parava na sua frente e você não me via. É muito angustiante. Foram as palavras dela. E eu acho que até já falei disso aqui também, foi exatamente numa semana em que um casal de amigos que nós apresentamos, nós apresentamos um para o outro e éramos padrinhos e ela seria a madrinha, né? De casamento foi quando aconteceu essa semana tensa. Eu fui ao casamento e depois eu me forcei a ir para o apartamento de uma amiga para celebrar com os amigos o casamento do casal que nem estava lá. e ali eu senti a presença do meu amor muito forte e ela estava indignada. Posso estar errado, mas pode ter acontecido, sim, eu sei que a gente tende a negar essas coisas. Outro indício de que ela realmente estava ali e eu estava tendo uma conversa paralela com ela enquanto conversava com meus amigos tentando manter as duas realidades coexistindo e eu falei pode ser só coisa da minha cabeça, porém pegaram uma garrafa de espumante que tinha sido colocada na geladeira antes da cerimônia e não demorou a cerimônia era perto desse apartamento então nem estava tão fria assim e era noite então não tinha muito indícios de que a garrafa poderia quebrar por causa de temperatura conflito de temperatura e a forma como ela se estilhaçou depois que nós fizemos o brinde me faz pensar sim que foi uma atuação do meu amor ali a emoção dela se manifestando tanto que tenho testemunhas e muita gente falou que nunca viu uma garrafa desaparecer assim pulverizada explodir explodir de forma tão minúscula e depois disso eu voltei para casa eu tive eu passei tanto mal nos três dias seguintes de dor de cabeça uma dor muito absurda eu acho que por conexão eu estava sentindo o que ela estava sentindo e aí eu fui a uma casa espírita sem falar nada só para sondar e me disseram que ela precisou ser colocada para dormir de novo para se tranquilizar e foi logo depois que eu a encontrei mais calma e a gente conversou e ela entendeu não que ela não tivesse entendido antes mas a razão acobertou a emoção deu uma abrandada e estou fazendo tudo isso estou falando tudo isso fazendo esse contorno da situação para responder para a van e talvez eu fale coisas aqui muito muito fortes porque são coisas que eu falei para mim e por isso eu estou compartilhando de uma forma talvez mais pesada porque eu pego pesado comigo que é é uma forma de eu não desistir porque seria muito fácil eu desistir de tudo mesmo sabe então é não eu decidi decidi que continuaria aqui e que ser solidário com ela na dor dela é bonito mas mais bonito é sermos solidários com o outro na felicidade do outro ou em algo bom que acontece ao outro e não algo ruim também e por isso eu pensei que sim se ela tivesse tempo ela ia querer o que seria melhor para nós até para mim porque ela me ama mesmo que momentaneamente ela quisesse estar comigo e aí é que está o desejo o desejo é uma coisa muito poderosa difícil de lidar e falo isso até porque a Van mesmo comentou que queria aprender projeções astrais para ir atrás do amor dela que há três meses se foi e eu comentei que comentei até no canal lá do paranormal no canal afinal que somos nós acho que já falei aqui também que o meu objetivo não era ir atrás do meu amor para estar com ela apenas era para e muito mais ajudá-la nesse processo e em relação a isso eu tinha eu tinha já uma facilidade então recorri a isso para quem nunca fez isso acho mais difícil e recomendei para a Van e recomendo para quem for que não busque pessoas por este motivo porque afinal de contas a obsessão ela tem dois lados os vivos também são obsessores daqueles que já não estão aqui se nós pensamos tanto neles com o apego de querer como eu queria nossa como eu queria isso também é peso para eles então é uma coisa que se alimenta um do outro perguntar se um amor uma pessoa que queria tão bem a nós poderia se tornar um obsessor alguém que vai pesar alguém que vai até drenar nossas energias porque vai precisa disso para ficar mais perto da gente ou até acoplado ou ali muito próximo e vai vai ter emoções muito fortes de acordo com o que nós possamos passar a sentir e não saber lidar com isso como foi o caso com o meu amor que já me viu com outra pessoa e isso é mais complicado e mas eu confiei e aí vem a minha dica você não precisa sair do corpo para conversar com a pessoa essa saída foi mais para eu confirmar que as conversas que eu estava tendo com ela em estado de vigília acordado estavam funcionando e eu sim parava para conversar toda vez que eu sentia a presença dela às vezes eu escrevia textos no Word para que ela pudesse ler eu estava pensando naquilo primeiro que ela já leu o pensamento se você falar melhor ainda se tiver oportunidade de estar num quarto só seu conversar ali com o obsessor mesmo que seja acordado porque porque essa pessoa vai te escutar e o que eu falava com meu amor é que ela podia ler o meu coração e ela saberia a verdade acima do que os receios e inseguranças dela poderiam indicar porque sim isso existe tá e são potencializados o receio de ela ser esquecida o receio de ela não ser tão importante entendem isso tudo de nos perdermos de vista isso tudo é potencializado tudo fora do corpo é potencializado e se há um leve desequilíbrio se torna um grande desequilíbrio e no caso do meu amor ainda aconteceu eu tenho muitos relatos que eu não contei aconteceu de seres tentarem recrutá-la e influenciá-la com pensamentos negativos com ideias negativas vampiros mesmo com presas e tudo já estive com o meu amor num lugar que ela me levou pra um lugar que eu fui atacado por esses seres e eu olhei e falei putz enquanto eu olhava pra ela senti uma mordida e falei a gente não a gente não é assim foi nesse período tenso passou então a influência negativa de outros espíritos que ficam ali atormentando e falando na cabeça dessa pessoa pode ajudá-la a se sintonizar com uma frequência baixa e aí ela perde essa conexão com planos mais altos onde ela consegue se livrar de uma de uma egrégora de pensamentos e sentimentos muito pesados por isso sim é possível não estou dizendo Van que é seu caso tá estou dizendo que temos que cobrir todos os terrenos e ter um olhar adulto sim sobre isso e e começa aqui não é depois que acontece eu tive eu tive que lidar com isso muito antes do que eu esperava eu estava há 11 anos vivendo com o meu amor falávamos falávamos disso do quanto precisávamos um do outro mas achávamos que tínhamos tempo para trabalhar isso até mesmo a nossa abertura de amor para com os outros porque porque sim o foco não pode ser não deve ser ou melhor é melhor que não seja para uma pessoa só ou para um núcleo pequeno de pessoas e nós estamos muito mal acostumados a focarmos a a termos esse apego quando eu digo meu amor a minha mãe você meu amigo não é que que seja um sentimento de posse é uma forma de expressar que você faz parte do meu mundo de alguma forma como o meu amor faz do meu mas antes de ser meu amor antes da minha mãe ser minha mãe acho que qualquer pessoa é muito mais da vida e nós temos acessos temporariamente e numa alternância a elas aqui e ali e o que é o ideal atualmente para mim é que nós agradeçamos fiquemos extremamente felizes com o momento no qual temos mas que não fiquemos extremamente infelizes quando não temos isso é extremamente vital quando alguém me pergunta se um ente querido pode se tornar obsessor o que eu penso é qualquer um de nós pode se tornar um obsessor primeiro porque achamos que temos o direito e temos eu não defendi eu não me defendi do meu amor por isso eu senti dor até a conexão era muito grande a dor que ela estava sentindo eu senti terrível e dei tempo a ela confiei já falei disso aqui nesse canal que ela conseguiria por amá-la por confiar que ela tinha capacidades para lidar com isso porque eu poderia facilitar para ela mas complicar para nós e provavelmente para uma quantidade muito grande de pessoas porque eu não estaria aqui não estou dizendo até que eu tenho que continuar aqui até onde eu fui eu fui e o momento é agora eu estou em outubro final de outubro de 2022 pode ser que novembro eu não esteja dezembro temos que encarar essas possibilidades talvez esse período de quatro anos e meio quase cinco anos na verdade que eu estou aqui eu fiz pelos outros eu consigo olhar onde foi extremamente importante eu ter dito o que eu disse para uma pessoa ou outra uma pessoa já faria já justificaria eu ter ficado aqui se era um compromisso que eu tinha aliás mas foram várias e agora o canal é uma janela através da qual eu falo para mais pessoas e faço diferença talvez mínima mas é essa diferença mínima que pode ser ali vital para a pessoa encontrar o seu máximo poder a sua máxima capacidade de atuação aqui no momento é eu lembrando a vocês que vocês podem conversar com esses obsessores sejam pessoas que eram tão próximas de nós ou pessoas que ofendemos eu falo quando aparece alguém e eu já não sei eu falo olha eu posso ter feito algo para você mas vamos ser bem honestos eu já não sou mais aquela pessoa e aliás os obsessores geralmente quando são amores eles ficam presos numa existência por apego e nós estamos seguindo em frente e é por isso que há um certo rancor de poxa vai me deixar para trás você não vai pular fora desse trem comigo porque primeiro se sentiu até traído se sente traído porque tem essa questão de que essa realidade aqui não é a maior realidade então você vai seguir em frente vai se submeter a nascer de novo nessa realidade menor não vamos ficar fora disso acontece e aí você fala mas esse é o caminho isso aqui não é uma prisão é uma escola é importante e aí você segue em frente e a pessoa talvez não pode acontecer não estou dizendo que aconteceu tá estou dizendo que é uma possibilidade a pessoa te culpa por ter deixado ela para atrás sendo que a escolha também é dela ou mais a escolha é dela nós temos que estar sempre prontos a ajudar a estender a mão para puxar o outro para cima mas não podemos deixar o outro nos puxar para baixo entendem e para isso é extremamente vital que tenhamos um mínimo de equilíbrio e não é cedendo a extrema vontade e o desejo e o desespero de não estarmos numa realidade que é a que queremos ou a que queríamos ter ah mas eu queria isso eu queria que fosse assim eu poxa mas é muita maldade é injusto é não sei o que a nossa visão aqui é muito limitada temos que chegar num momento no qual é preciso confiar que há sim justiça que há sim uma consciência suprema regendo tudo isso e sabendo o que precisa acontecer dentro das nossas escolhas e a forma como reagimos a tudo isso vai determinar até a permanência do nosso período nessa existência daquela condição porque a condição ela pode mudar ah não deixa deixa esse amor dessa pessoa grudar nele grudar nela deixa vamos ver como eles trabalham essa dinâmica porque ainda é uma vida ou melhor são duas vidas como sempre foi aqui também são duas vidas em realidades menores porque o mundo espiritual também é uma realidade menor de várias camadas das mais densas as mais sutis e claro que quanto mais sutil mais sutil mesmo mais fácil de ficar desvencilhado desvencilhada dos dramas existenciais e compreender muito mais e sentir muito mais paz por saber que está tudo bem que ninguém vai perder ninguém se a conexão é honesta se o amor é puro se a sintonia ali é é com o amor mais profundo e não aquele que nós manipulamos porque muita gente diz que ama muita gente mas a verdade é que ama as condições que a outra pessoa oferece a ela de vida tanto que a outra pessoa precisa se adequar às condições dela e é isso talvez talvez grande parte da nossa infelicidade esteja mesmo no fato de nos apegarmos a modelos ideias e vontades que nós concebemos em cima de outras oferecidas talvez mas que nós adotamos e falamos eu quero isso para mim e talvez toda felicidade venha ao apego a uma vontade de manter a permanência forçar uma permanência de algo que é impermanente que são as situações o que fica de permanente mesmo é o amor mas esse esse não se sente ameaçado de forma alguma até porque ele vai querer sim o melhor para o outro se eu amo outra pessoa eu quero o melhor para essa outra pessoa e desde que aconteceu o acidente eu garanto a vocês desde o primeiro instante por via das dúvidas eu comecei a falar meu amor não fique aqui não fique próxima dessa realidade é muito pesado aqui siga em frente o nosso desafio aqui é nosso desafio o seu não precisa ser aqui mais quanto mais longe mais fácil de você compreender e me esperar com tranquilidade confiar que em algum momento nossas vidas vão se cruzar novamente e vamos nos reconhecer muitas pessoas não querem pensar que os entes queridos que se foram estão em condições ruins mas pode acontecer sim eu não quero aterrorizar ninguém mas isso de as pessoas pintarem um quadro de ah mas essa pessoa só quer te ver feliz não ela quer um monte de coisa dentro dela também ela é uma pessoa é complicado ela quer você feliz mas ela também quer ela feliz e ela quer dentro de um contexto muito elaborado na cabeça dela como o ideal como o que seria um sonho de consumo e a frustração de lidar com isso vem pesado eu já vi minha mãe aqui eu nem falei pra minha família numa situação ela se foi pouco tempo depois eu saí do quarto fui até o quarto saí do meu quarto fui até o quarto dela porque eu vi uma movimentação falei será e fui lá e eu acho que era ela sim ela estava como hipnotizada sem lucidez tudo que ela me disse foi nossa meu filho tá tudo tão estranho e eu falei mãe não fica aqui seres vão vir vão te conduzir para um lugar melhor e ela falou não filho não eles não são de deus é um receio por causa da religião a minha mãe tinha um pezinho em religiões assim bem firmado aliás e o receio dela de estar seguindo pessoas era muito grande pessoas que não que não era exatamente como ela imaginou ou como a religião pinta de ah oh céu não as vezes é caótico esses seres vêm eles te convidam eles respeitam o seu tempo e eu falei eles vão vir confia neles aceita o convite deles você vai saber se eles são bons se você se abrir a possibilidade de de ir e e eu acordei e continuei mentalizando mentores seres de luz elevados vão lá aproveitem esse momento que eu acabei de falar com ela porque ela tem uma confiança maior em mim o ideal seria que eu tivesse ficado lá mas eu não consegui por causa da emoção e aí vem outra parte que que é a emoção a nossa emoção aqui atrapalha nossas vivências lúcidas lá fora estou falando por experiência própria e aqui dentro também do corpo físico atrapalha aqui então se obriguem a buscarem equilíbrio não é algo do tipo quero equilíbrio quero equilíbrio e vai acontecer magicamente não compreensão isso de estarem assistindo esse vídeo de tantos outros canais buscando informações isso amplia no nível de consideração agora eu vou entrar na parte final que é a prática fica ficar na teoria é muito fácil quantas pessoas ficam falando de forma reforma íntima reforma íntima aquilo reforma íntima sei lá o que a reforma passar por uma reforma íntima chega uma hora que essa reforma íntima ela tem que ser também para fora ela tem que ser externada na prática então começa a se perguntar qual é o seu apego às pessoas que você ama o quanto de liberdade você dá a elas o quanto você as respeita de verdade para que você não se torne um obsessor uma obsessora de quem quer que seja de um amor amante filho parente amigo animalzinho entendem se trabalhem nisso muitas pessoas aqui sabem que eu estou trabalhando nessa abertura de amor que eu chamo de um amor espontâneo não gosto de chamar de amor livre nem de amor relacionamento aberto porque isso sugere uma coisa que não é eu falo de uma liberdade de sentir e ser honesto e honesta com o que está sentindo e vivenciar experiências coletar vivências e compartilhar com pessoas que confiamos talvez esse seja um caminho para um dia simplesmente falar meu tempo naquele mundo se foi meu tempo com aquelas pessoas no momento se foi torço para que consigam elas superarem o desafio de estarem sem mim eu que sou tão legal tão bacana mas tenho que confiar nelas também não posso ficar com essa com esse receio com esse medo de ah eles não vão conseguir elas não vão conseguir vou ficar ali por perto estão parando porque eu vou perder a lucidez e vou me tornar um problema para elas não vão me esquecer vão sentir a minha presença haverá dor sim a prática é necessária em algum momento cada um que determine o seu momento sim mas faça exercícios de averiguação se já não é esse momento se não está no momento de falar olha vamos conversar você e eu vamos conversar sobre o que temos sobre como vai ser quando eu não estiver mais aqui e o que a gente já pode fazer para trabalhar isso de você se abrir a outras pessoas fica só a sugestão aí eu sei que é muito difícil isso para muitas pessoas e é um desafio sim mas se é agora saibam que é muito maior quando um dos elementos já não tem mais o corpo físico porque para essa pessoa vai ser vai ser extremamente potencializado a enésima potência e até para quem fica porque o vazio desesperador não é muita gente que tem estrutura para lidar a gente está vendo isso no mundo a questão é até quando a gente vai ver isso no mundo eu trouxe esse tema respondendo a essa pergunta ou essas perguntas da van porque é importante estou aqui me expondo estou correndo o risco de falar o que pessoas não querem escutar mas é importante nem tudo o que precisamos é o que queremos já falei isso a gente tem que aprender a querer o que precisamos focar nisso até não precisarmos mais pronto estou de estou de bem com essa situação porque ela vai ser mais leve quando acontecer nem digo já falei isso também que ela não vai acontecer magicamente só porque você ganhou tempo ali e falou não me preparei para isso que eu já compreendo eu já estou até sentindo que eu me sinto bem em relação a isso mas vamos ver se na prática extrema se sustenta essa sua convicção mas a vantagem do treino antes qualquer combate já mostrou isso é extremamente válida para a hora da luta lutar sem ter treinado é complicado então qual é a sua relação com as suas relações é a pergunta que eu deixo para vocês o quanto você dá de espaço ao outro e permite e não tem medo de que a outra pessoa te troque te ignore te deixe ou que você se sinta menos importante para essa pessoa e digo isso não só de relacionamento amoroso de amantes tá tem muita mãe que tem sim essa rixa com quem quer que seja o cônjuge da do filho ou da filha por quê porque é alguém que tem muito mais acesso a uma pessoa que ela trouxe ao mundo do que ela entendem isso então sim sogras podem ter ciúmes do filho da filha sogros enfim não estou aqui colocando um estou dando exemplos tá o apego analisem visitem olhem façam façam uma lista das pessoas que são extremamente importantes para vocês e qual é sua relação com elas e como você reagiria se essa pessoa dissesse que encontrou uma outra pessoa que não é você tão importante quanto você é claro que cada pessoa é única tá eu estou dizendo é no sentido de também ser tão importante como você lida com isso e essa questão do espaço porque muitas pessoas brigam com muitas pessoas ali naquelas picuinhas e tudo mais mas a verdade é que até as brigas e as rixas fazem parte de um relacionamento íntimo também são uma demonstração de intimidade algumas pessoas se relacionam assim eu acho meio bizarro mas existe eu já vi acontecer eu vejo acontecer é uma dinâmica é uma forma mas o quanto uma pessoa é o epicentro da outra o quanto as pessoas são o seu epicentro quando na verdade tem que ser você a única pessoa que vai te acompanhar quando você sair daqui é você mesmo que você morra do lado do amor da sua vida as chances de você as chances de vocês irem para lugares diferentes são imensas porque uma leve diferença de vibração vai te dar acesso a outro lugar então isso é o que eu trouxe para hoje de reflexões eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer com tudo isso não é uma propaganda não é uma cobrança de mude enquanto há tempo o seu tempo está acabando você tem tempo você tem vidas quantas você precisar a questão é vale a pena eu quero o mínimo de vida sofrida aqui e é me desvencilhando desses pesos que eu considero que vou conseguir estou tentando compartilhar isso na esperança de que eu ajude pessoas a pensarem em questões que não pensaram antes para acelerarem também os seus processos não não forçando além do limite mas é porque eu acho que às vezes a gente realmente está numa marcha muito lenta poderia ser mais mas toda a inércia ela é assim sair do ponto zero é mais demorado depois que pega a velocidade vai eu estou tentando ser um tantinho desse apoio de força motriz combustível para vocês espero que esteja sendo válido muito obrigado por sua atenção nos vemos nos comentários eu faço questão de responder já estou mantendo em dia e virão mais vídeos por aí esse fim de ano espero já me localizar melhor já tenho um esquema aqui de como estar mais presente espero conseguir aplicar ainda esse ano e não ano que vem e lembrando a quem faz contribuição via Pix para me ajudar a me manter mais dedicado a esse canal a esse projeto coloque uma forma de contato telefone não precisa colocar entre parênteses coloca só os números não precisa colocar arroba porque eu acho que não dá coloca um e-mail coloca uma identidade de Instagram qualquer coisa na mensagem via Pix que vocês podem colocar lá para que eu encontre vocês quando eu fizer sorteios dos prêmios que eu estou oferecendo aqui para quem apoia porque eu ainda não consegui contato com o ganhador da escultura do mês de setembro que eu fiz em outubro então em novembro serão duas esculturas que eu irei sortear lembre sempre de deixar seu contato tá bom muito obrigado hasta e aí e aí Legenda Adriana Zanotto